Então, esse é o unboxing do tripé. Vamos abrir a caixa. Vamos abrir a caixa do tripé. Ai, que delícia, cara. Vamos abrir a caixa. Vamos abrir a caixa aqui. Vamos abrir, depois você vai acompanhar um review. O que eu achei, o que eu não achei, o que foi bom, o que foi ruim. O que serviu, o que não serviu, pra que serviu. Já põe a veita, já abre o bicho. Você tá assistindo o unboxing agora, já assiste o review depois, logo em seguida. E se não saiu, espera um pouquinho que vai sair, fica tranquilo. Vai sair. Às vezes a análise demora um pouco. Tá, só vamos falar de quem chegou aqui. Cadê? O Thiago dos Santos que enviou. Eu vou deixar o link depois na descrição. Eu paguei, acho que foi R$125, mas vai ter o link na descrição que vai direcionar pro site. Aí no meu site lá tem tudo explicando direitinho. Vamos abrir lá, que sem. Abriu, abriu, abriu. Eu disse ele que é profissional, olha aí. Pesadinho, olha a altura. Tem, deixa eu ver, desmontado. A comparação do meu corpo, pequenininho, dá pra carregar de boa. Ainda tá dentro da caixa, ainda quando tirar, vai ficar um pouco menor. Pera aí, desmontar aqui. Tá dando pra enquadrar bem, dá pra ver? Uhum. Ó, um plástico aqui. Um plástico. Ih, o garoto. Um plástico ali na caixa. Vamos abrir, vamos abrir. Faz, bolsinha prática. Gostei. Vamos lá. Vamos, senhor. O tripé daqui de dentro. Ó, o suportezinho pra celular. Já gostei. Meteu o celularzão ali. Bolsinha simples. Vamos ver o tamanho que fica essa criança, montada. Ó. Um material muito bom. Tem pegada aqui, ó. Curitinho, ó. Olha aí, hein. Vou tirar aqui. Vamos tirar aqui. Vem o tamanho que esse bicho fica. Opa. Opa. Beleza. Égua. Nossa. É grande, hein. Agora eu meti a câmera aqui. Não, peraí. Ah, tem isso. E aqui. Olha aqui a parada aqui. Encaixou. Agora eu vou filmar o Felipe. Smith. Smith? Qual o seu nome, ó? Não tem, senhor. Felipe. Felipe de quê? Smith. Smith de quê? Vê lá. Seu c... Meu braço, meu braço. Quebrou meu braço. Quebrou, velho. Quebrou meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Agora quebrou. Quebrou, quebrou. Marcelo, não. Olha aí, que legal. Olha. Olha que legal, que legal, legal. Opa. A gente tem uma regulagem aqui. Não pode dar tanto assim. Pra cima. Opa, pra baixo. Opa. Tem um nível aqui e tal. Mas, vamos deixar a análise técnica pro próximo vídeo. Esse aqui é um box do tripé. Eu vou deixar o link aqui na referência. Você acessa o meu site. Lá vai ter todos os dados desse tripé. Foi muito barato e, pelo jeito, cara. Muito bom, viu? Surpreendi aqui com o material. E a gente se vê no próximo vídeo. Com a análise desse tripé. Já ganha esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tem vídeo novo todo dia. Se inscreva no canal também do Felipe. Smith, que vai ficar aí na descrição. Você acessa lá, Smart Tech. Fica atualizado de todos os aplicativos. Pra você que gosta de assistir o seriado. É o Game of Thrones aí que saiu, entendeu? Já chega o post pra você, pra você assistir o seu seriado. E, não esqueça de deixar o curtir. E o seu comentário aí embaixo aí. Se possível, compartilha esse vídeo. Se você te serviu, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho